Fala rapaziada, a Ceará venceu de 3x1 do Jorge Wisteman, vitória espetacular, merecidíssima, até achei que seria 4x0. Quando se encerrou o segundo tempo eu falei, se espelhar o que foi do primeiro tempo para o segundo, vai ser 4x5x0 sem muitas dificuldades. Até porque no primeiro tempo o Jorge Wisteman sequer deu única finalização no gol, não chutou nenhuma bola na meta do goleiro Richard. O único lance que teve foi no lançamento da ponta esquerda para a ponta direita, o atacante Osório recebeu e chutou para fora. Tirando isso não teve mais nada, bola que foi nas costas de Bruno Pacheco, mas enfim, tirando isso, Ceará foi soberano na partida, no primeiro tempo principalmente. Primeiro gol da partida, participação de Mendoza, Vina e Pedro Narese. Só deixando destaque, vou mostrar os gols para vocês, Vina e Mendoza foram os dois melhores em campo, sem dúvidas. Mendoza participou nos três gols do Ceará, Vina participou em dois gols do Ceará, dos três. Então, meu irmão, vitória fundamental e Vina e Mendoza melhores em campo. Primeiro gol, Mendoza vai na linha de fundo na origem da jogada, ele vai na linha de fundo e toca para Vina. Vina recebe a bola e tromba com o zagueiro. A bola sobra para Pedro Narese, Pedro Narese finaliza, a bola bate na trave e entra 1x0 o Vozão no Castelão. Até rimou, né rapaziada? Bom, o Ceará já tinha ameaçado com o Bruno Pacheco, já tinha ameaçado com o Vina antes, chutou o goleiro, fez uma boa defesa ali no canto. Enfim, velho, o Ceará dominou. Fez o 2x0 agora com o Mendoza, numa cobrança de pênalti. Mendoza vai lá, ainda ficou naquela dúvida, e aí? Vina ficou assim, meu irmão, eu vou ou não, vou ou não, vou ou não. Mendoza pegou a bola, bateu forte no meio do gol, a bola passou por debaixo do goleiro. Se Mendoza chuta um pouco menos forte, vamos dizer assim, o goleiro poderia ter feito a defesa. Mas como ele finalizou com muita força, a bola passou por debaixo do goleiro, 2x0 o Vozão no Castelão. Bom, só não teve o 3x0 e o 4x0, porque o Ceará ainda desperdiçou algumas chances. Vina, por exemplo, no finalzinho do primeiro tempo, teve um lance que quase que ele fazia. Não foi gol perdido, mas teve um lançamento da ponta direita e Vina desviou de carrinho, o goleiro fez uma boa defesa. Primeiro tempo, 10 finalizações do Ceará contra duas do Jorge Wisteman, e dessas duas, nenhuma foi no gol. O Ceará finalizou 6 vezes no primeiro tempo na meta do goleiro do Jorge Wisteman. Virou o segundo tempo e aí, novamente, eu achei, oxe, vai ser 3x4x0 até 5x0 facilmente. Mendoza jogando muito, Vina também jogando uma boa partida. Só que aí o Ceará meio que desligou, achou que já estava ganho o jogo. E aí o Jorge Wisteman foi para cima, Patito Rodrigues, meu irmão, incomodou demais a defesa do Ceará. Patito Rodrigues sofre o pênalti, quem bate é Osório, fazendo um gol de 2x1, diminuindo a partida. Porque Patito Rodrigues faz uma boa jogada, sofre o pênalti. Quem faz o pênalti em Patito Rodrigues é Mendoza. O único lance negativo de Mendoza na partida foi esse pênalti que ele fez em Patito Rodrigues. E realmente, na minha opinião, foi pênalti. O Osório foi lá, bateu no ângulo, sem chances para o goleiro Richard. Chance zero, velho. No ângulo, cobrança perfeita. Beleza, tem o 2x1. O Ceará meio que sentiu um pouco o impacto inicial desse gol que diminuiu o placar. E aí o Jorge Wisteman continuou indo para cima. Tive até uma jogada de Patito Rodrigues, que ele dribla a Charles, dribla o jogador do Ceará, aí ele dribla a Charles, só que Charles faz uma composição muito boa. Porque se ele realmente passa por Charles por completo, o gol provavelmente sairia, ele tocaria para trás e o Jorge Wisteman poderia empatar a partida. Esses basicamente foram os lances mais perigosos do Jorge Wisteman no jogo. Daí em diante, a partir dos 25, 30 do segundo tempo, o Ceará voltou a dominar a partida inteira. Novamente, Vina e Mendoza. Mendoza tem o passe espetacular para Felipe Viseu. Só que Felipe Viseu perdeu o gol. Ele dá o passe de letra. Toma aí, Viseu, faz o teu show. Viseu chutou em cima do goleiro. Só que aí, mais uma vez, Mendoza recebe o passe. E ele tem a oportunidade de dar um belo passe para Vina. E ele quebrou toda a linha ali, dando o passe para Vina. Vina, ele e o goleiro, driblou, chuva, 3x1, vozão. E agora o Ceará é líder do seu grupo. Obviamente, até porque só teve esse jogo até agora no grupo do Vozão. Óbvio que ainda tem o jogo do Bolívar contra o Arsenal do Sarandi. O resultado ideal para o Ceará é sempre bom que, como só um avança, seria um empatezinho no máximo. Estava de bom tamanho. Torcer aí para um empatezinho seria o melhor resultado para o Vozão nessa Copa do Nordeste, nessa Sul-Americana. Enfim, rapaziada, basicamente os destaques são esses. Eu só estou conferindo se já teve jogo ou não. Enfim, rapaziada, os destaques de pós-jogo são esses. Ainda não teve jogo do Bolívar contra o Arsenal do Sarandi. Beleza? Deixa o teu like se gostou. Eu deixei aí todos os gostos para vocês. Fiz minha resenha pós-jogo. Ceará mereceu vencer. Você está feliz aí que é do Vozão. Então, fortalece a like, inscrição, sino. Tamo junto. Abraço também a todos. Valeu!